Domingo, um time de futebol foi consagrado campeão do Campeonato Brasileiro e milhares de pessoas vestiram orgulhosas as suas camisas, desfilaram com as suas camisas por aí, mostrando o meu time foi o campeão. E a gente tem orgulho de vestir a camisa quando o nosso time é campeão, quando o nosso time ganha. Vestir a camisa tem um significado, você veste porque você tem orgulho de torcer. Quando você entra numa empresa, o chefe diz pra você, vista a camisa da nossa empresa, nos ajude, nos ajude a crescer, vista essa camisa. E vestir a camisa, ela tem um significado muito importante. Vestir a camisa, ela é um sinal de alegria, é um sinal de que você está feliz pela conquista do seu time. Ou você costuma vestir a camisa do seu time, ou você costuma se orgulhar do seu time quando ele leva uma goleada do seu time rival. Ou, se ele é rebaixado para o Campeonato da Série B. Ou, como a nossa seleção levou uma goleada de 7x1. Você não viu no dia seguinte nenhuma pessoa com a camisa do Brasil? As pessoas estavam tristes, as pessoas estavam indignadas. Como assim? A gente gosta de vestir quando o nosso time ganha. A gente gosta de vestir quando ele ganha do principal rival. Ou quando ele ganha do time do nosso melhor amigo, do nosso amigo, para a gente poder tirar um sarro dele e falar Ah, meu time ganhou, meu time é o melhor. E lá em João 13, 33, Jesus fala algo muito importante para a gente. Jesus, ele fala algo que muda, sim. Olha o que ele diz. Na vida vocês vão ter problemas. Na vida vocês vão ter dificuldades. Na vida vocês vão perder. Mas a frase, o versículo não termina aí. Ele diz. Tenham bom ânimo. Tenham orgulho. Vistam a minha camisa. Se orgulhem. Por quê? Porque eu já venci o mundo. Vocês em mim são mais do que vencedores. Tenham orgulho de vestir a camisa de Jesus. Não importa se o seu time perdeu no domingo. Não importa se o seu time perdeu o campeonato. Não importa se o seu time foi rebaixado. Ou se ele foi o grande campeão. Daqui a pouco vai entrar outro ano. Vai ter outro campeonato. Outro time vai ganhar. Outro time vai levantar a taça. Outros torcedores vão estar orgulhosos vestindo as camisas do seu time. Mas com Jesus. Mas com Jesus. Com Jesus, meu irmão. A gente não tem essa variável. Com Jesus. A gente vai de vitória em vitória. Jesus nunca decepciona. Com Jesus a nossa vitória já é certa. Então coloca um sorriso no seu rosto hoje. Coloca a camisa de Jesus. Veste essa camisa com muito orgulho. Veste a camisa de Jesus. Porque a vitória ele já garantiu para a gente. Então vamos para cima. Levante disposição, ânimo, vontade. Porque a vitória já é nossa em nome de Jesus. Amém?